Desde o tempo de Donald Trump, tem uma recompensa na cabeça de Nicolás Maduro de cerca de 15 milhões de dólares, se não me engano é isso, é algo assim bem, é muita grana. Bom, agora com a ditadura dele consolidada, nós sabemos que também as últimas eleições aí que o Maduro foi eleito, na verdade ele vem passando a perna em todo mundo. E agora, como ficou ainda mais exposto ali o seu esquema, a casa dele literalmente caiu, antes ele conseguia dar aquela escondida, aquela passadinha de pano e tal, agora ficou comprovado para o mundo inteiro que Maduro está roubando a democracia venezuelana faz tempo. Bem, os Estados Unidos agora estão oferecendo algo que já não é mais em segredo, estava em segredo até o dia de hoje, anistia. Aí eu pergunto a vocês, é justo? Quantas pessoas perderam a vida até hoje, inclusive recentemente, por causa de Nicolás Maduro, por causa da sua ditadura? É justo oferecer anistia a Maduro em troca dele abandonar o poder? Ou talvez seria mais fácil removê-lo do poder? O que você acha? Porque eu acredito até mesmo que, mesmo sendo justo ou não, fazer essa proposta para ele, eu não acredito que ele vá abrir mão assim tão fácil. Ah, tá bom, anistia, tô com o meu dinheiro, né? O meu dinheiro, entre aspas, né? O dinheiro do povo. Tudo em bancos aí espalhado pelo mundo, né? Ouro. Ele tirou ouro da Venezuela, ó, aos montes. Agora eu vou ter anistia. Alguns que ascendem ao poder, eles ficam inebriados com o poder, né? Por mandar, líder, mando e tal. Talvez ele não vá abrir mão. Mas os Estados Unidos fizeram uma oferta, vamos entender? Eu peço a você que dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, combinado? E se você escanear esse QR Code aqui, ó, esse código QR, você vai para o meu WhatsApp, onde eu vou começar a te ensinar como que você vai fazer para trabalhar direto do seu computador ou do seu smartphone. Isso mesmo, gente. Então, no final do vídeo eu falo mais. Bem, em negociações secretas, Estados Unidos oferecem anistia a Maduro da Venezuela para ceder o poder. Então, você sai do poder e nós vamos, né, te anistiar. Você vai ficar tranquilão, você vai poder ir para outro país, vai ficar de boa. O Panamá ofereceu para o Maduro. Olha, você pode ficar aqui, não vai ter extradição, você vai ficar aqui seguro. Eu quero que você comente na sua opinião se você acha isso justo. Quantas e quantas vidas foram perdidas, quantos empregos, quantas pessoas tiveram que fugir da Venezuela, quantos milhares estão presos, né, acusados de traição, de atos antidemocráticos por ele, né, de extremismo e tal, que foram presos pela ditadura de Maduro. E, de repente, a proposta, ó, só sai do poder e tá de boa. Bom, os Estados Unidos estão buscando uma maneira improvável de pressionar o presidente venezuelano. Presidente não, ditador, né. A matéria tá no Wall Street Journal. O Nicolás Maduro abrir mão do poder em troca de anistia. À medida que surgem evidências esmagadoras de que o ditador perdeu a eleição do mês passado. Disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Os Estados Unidos discutiram perdões para Maduro e seus principais tenentes, ou generais, né, que enfrentam indiciamentos do Departamento de Justiça. Disseram três pessoas que estão envolvidas no governo Biden. Uma das pessoas disse que os Estados Unidos colocaram tudo na mesa para persuadir Maduro a sair antes que seu mandato termine em janeiro. Outra pessoa familiarizada com as negociações disse que os Estados Unidos estariam abertos a fornecer garantias de não perseguir essas figuras do regime para extradição. Em 2020, os Estados Unidos colocaram uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à prisão de Maduro sob acusações de conspirar com seus aliados para inundar os Estados Unidos com cocaína. As negociações representam um lampejo de esperança para uma oposição política venezuelana que meticulosamente colocou contagens de eleitores mostrando que seu candidato, o ex-diplomata Edmundo Gonzalez, derrotou Maduro de forma esmagadora na eleição de 28 de julho. Nas últimas duas semanas, Maduro prendeu milhares de dissidentes, manteve a lealdade dos militares e encarregou a Suprema Corte, que é dominada por ele, de resolver o impasse eleitoral, ganhando tempo para ele. Bem, aqui tem alguns detalhes. Então, a Suprema Corte está tomada, os militares estão tomados, as forças armadas com os generais, que são narcotraficantes do cartel das gemadas. Então, os Estados Unidos oferecem o quê? Olha, esses que estão aqui indiciados e você, nós não vamos atrás, não vamos perseguir, não vamos pedir tradição, você vai viver sua vida aí longe do poder. Agora, vamos ver o que o Maduro vai fazer. Eu acredito que ele pode aceitar uma opção dessa, se realmente ele ver e falar, cara, não vai dar, eu vou ter que abrir mão do poder, né? O que eu acho difícil, mas vamos ver. A ação internacional pode ser a única via para forçar a saída de Maduro, que ao longo de 11 anos de governo autoritário, supervisionou uma implosão econômica, isolamento diplomático e o êxodo de quase 8 milhões de venezuelanos. Mais do que a Síria e a Ucrânia, que foram devastadas pelas guerras. Maduro deu às gangues transicionais um refúgio seguro, dizem autoridades dos Estados Unidos e Colômbia, e permitiu que Rússia, China e outros rivais dos Estados Unidos ganhassem uma posição no hemisfério ocidental. O controle total de Maduro sobre o poder acumula as probabilidades contra a administração Biden. Os Estados Unidos fizeram uma oferta de anistia a Maduro durante as negociações secretas em Doha, mas o homem forte se recusou a discutir os acordos em que ele teria que deixar o cargo. Bom, Rússia e China têm grande interesse. E o que eles puderem fazer para que Maduro não saia, eles vão fazer. Por quê? É um aliado deles na região. É um ponto estratégico. Então também é um jogo geopolítico em que essas potências estão disputando cada território do mundo. Por exemplo, o território da Ucrânia está sendo disputado. Estados Unidos e a Rússia. Venezuela agora essa disputa. Então você vê que até o grupo Wagner da Rússia está dentro da Venezuela para ajudar Maduro a segurar o povo nessas manifestações que estão acontecendo. Inclusive, a Maria Corina já está convocando novas manifestações para um próximo sábado. Então veja, manifestação continuando. E aí grupos que estão lá dentro, até mesmo cubanos, estão dentro ali. Por que não, talvez, até forças chinesas, ajuda chinesa? Como que a China poderia estar ajudando o seu aliado? Bom, Maduro disse que está aberto a conversas desde que o Washington lhe mostre respeito. Entre outras ocasiões, ele diz aos Estados Unidos para cuidarem da própria vida. É o que eles estão... Ele também diz. Abertamente. Mas ele diz ali para a mídia. Mas pode ser que, no particular, ele tenha outro tipo de conversa ali com os Estados Unidos. Então, essa é a oferta que os Estados Unidos estão fazendo. E eu acredito que o Maduro tem receio, talvez, de aceitar isso e o Trump vencer a próxima eleição americana. Se o Donald Trump vencer, o Maduro está lascado. Talvez é isso que ele pensa. E aí, pode ser isso que ele fica assim, receoso em aceitar e talvez possa esperar. Muitas das coisas no mundo serão definidas a partir do vencedor da eleição americana, gente. Então, a gente precisa esperar essa eleição americana para ter esperanças de mudança em alguns campos. E também aquele negócio assim, bom, vai ficar tudo a mesma coisa e agora é água abaixo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é muito importante. E lembrando, no primeiro link na descrição, então, você clicou, você vai para o meu WhatsApp e eu vou começar a te ensinar o que eu faço na minha vida hoje, que me deu a liberdade de viajar em um ano de 17 países. Então, eu quero te ensinar como você vai fazer isso, até mesmo ganhando em dólar. Aproveita, clica no primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe. E até a próxima.